Salve rapaziada, firmão no pipão, vídeo novo no canal, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo esses papéis vazados aqui ó, do coelhão, beleza? Pra quem quiser fazer aí o desenho também ó, só tirar print aí da tela, certo? Tá aí ó, desenho, e começar a riscar. O meu aqui eu já risquei, aqui embaixo já tá as folhas pretas, e é isso mano, show! Eu não vou ensinar passo a passo, porque tudo isso daqui eu já ensinei no canal, então quem acompanha já de um tempo, já manja fazer. Quem não manja, é só dar uma olhada aí na playlist de papéis vazados, que vai aprender facinho. Então ó, todas essas partes aqui mano, pra adiantar, eu já cortei tudo. Tudo isso aqui ó, é retalhos, aproveitei de sobras de outros papéis, e fui cortando todas as partes aí, pra ficar coloridão. Aí aqui agora é só começar a vazar essas partes, e ir montando mano, colando as outras partes por trás da folha preta aqui ó, certo? Então bora que bora, montar esse papel tudo aí. Eu cresciendo em um lugar, onde eles dizem você o que você quer, dizem você o que você quer. Bom rapaziada, vou fazer algumas partes do desenho Dente, nariz, parte do olho aqui Certo? E já vou colar aqui já Poderia vazar tudo de uma vez, mas Eu não gosto de fazer assim não, gosto de fazer por partes Beleza? Pega o papel aqui ó, parte de trás Agora, vamos começar A colar todas as partes aqui ó Aí o que eu faço? Pega aqui uma folha de caderno Joga aqui por baixo Aqui As partes aqui é como eu disse, vocês já estão ligados Eu já ensinei tudo no canal mano Demorou? Colocar de assim ó Aqui em todas Certo? Ó Que vai facilitar pra ver a bainha E agora é só começar a colar Certo? Essas partes aqui eu cortei maior ó Ó lá Dá pra ver a bainha E vamos que vamos Colar tudo aqui I don't wanna let myself down Myself down I don't wanna let myself down Myself down Agora aqui ó Só virar a folha Continuar o mesmo processo Na folha aqui de baixo Pegar as folhas de caderno Passa aqui pra próxima Beleza? Coloca tudo aqui por trás E cola tudo novamente Fechou? Vou adiantar aqui e já volto aí Ó rapaziada ó Já colei aí As partezinhas Certo ó Agora é o seguinte mano Vazar essa parte aqui ó Do rosto dele aqui ó Essa parte aqui que é branca Vazar as duas partes E já colar Beleza? Vamos que vamos I wake up every minute with the fever dreams I push a mind to a limit where it needs to be I work blind, got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns sour with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a Harvey I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your Aussie I got my mind on the facts I'm a python grab what I like real fast So until I have everything I attack Everything that I lack Everything that I want and I see, matter of fact Cause I'm my own worst enemy Only if I let it be I can control anything If I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I manifest it Every morning I wake up obsessed it Everything I do, I do the best and Now I know I know that the video is dark ao vivo para a gente voltou rapaziada eu acolhei toda a parte branca aqui ó do rosto certo aliás da bochecha né o bochechão dele aqui eu já vou tirar essa parte de baixo aqui ó o rapaziada ó vira a parte de trás aqui taca marcha aqui agora ó a colagem essa parte aqui tá me atrapalhando mano sabe o que eu vou fazer vou tacar marcha nela ó já fiz mesmo ó pega aqui ó e ó ó o dente ó o dente coelhão aqui ó aqui ó ó iiiiihihi hahaha passar a parte de trás aqui ó vamos pular aqui mano ó parte vermelha agora certo vamos que vamos ale que dale valeu o 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